Quando eu cheguei em 2019, inclusive a primeira entrevista foi dada aqui na Rádio Sucesso, existia várias dúvidas em relação ao meu trabalho, e é normal, entendi isso como algo normal, e eu teria que provar o contrário, e graças a Deus com muito empenho, com muito trabalho, a gente conseguiu dar o resultado que o torcedor esperava, que a imprensa também esperava, e a gente conseguiu de forma inédita colocar o Jaraguá na primeira divisão do campeonato goiano, algo inédito. Agora apareceu esse novo desafio na minha vida, o maior deles, como eu pontuei inicialmente. Não tenho medo, é um desafio grande, ser presidente não é fácil, e por isso que eu aproveito a audiência da rádio, e nesse momento peço que todos os torcedores, todos os empresários de médio, grande, forte, possam nos ajudar. Só a gente de mãos dadas, junto com todo mundo que a gente vai fortalecer e fazer do Jaraguá, um time com credibilidade, com um time organizado. Miller, você assume a presidência, e já tem os nomes dos demais diretores que vão compor com você a diretoria do Jaraguá? Eu sou a vice-presidente doutor Breno, segundo vice-presidente do Dibiu, financeiro Cássio Ricardo, diretor de futebol Vinícius Leite, gerente de futebol Chicão, diretor de marketing o Bruninho, jurídico doutora Flávia, gerente de marketing Arthur de Castro, comunicação Balinha, secretário-geral Neto Brandão, diretor de categoria de base Moisés, patrimônio Sérgio Supermercado de São Francisco, presidente do Conselho Deliberativo Wilson Martins, vice-presidente José Augusto, secretário Daniel. E todas as conversas que eu tive com o Paulo Vítor, em nenhum momento ele quis colocar somente pessoas do lado dele, pelo contrário, o pensamento dele sempre é aglutinar, ele sabe da importância da continuidade do Jaraguá, e eu também sei que nesse momento a gente precisa de todo mundo. O Rariudo, não existe o Jaraguá Esporte Clube se não tiver o apoio do poder público. É inviável, não tem como fazer futebol se não for através dessas pessoas, do apoio, do bom relacionamento hoje do prefeito, do Lineu, do Juninho, de todas as pessoas que estão nessa próxima gestão. Nós temos um orçamento já para terminar esse campeonato? Então, a primeira coisa que eu fiz, na primeira reunião que eu tive com o Paulo Vítor, foi passar a questão do orçamento. O que o Jaraguá custa por mês? E o que a gente precisa inicialmente para a gente iniciar o trabalho? A gente precisa de um valor para iniciar, que é a média de 60 mil reais, para a gente iniciar os trabalhos. Com todos os profissionais envolvidos, com todos os custos que a gente precisa para manter o Jaraguá em pé, a gente vai ter uma média, mais ou menos, um gasto mensal de 165 a 170 mil por mês. Então, a gente sabe que não é só a obrigação do poder público, é a obrigação de todo o povo jaraguense, com os empresários locais, de ajudar e dar o suporte para que o Jaraguá possa conseguir conquistar a sua caminhada. Você vai dividir em etapas o do Silvano para trás, do Miller para frente? Como que vai ficar essa prestação de contas? Ela vai aparecer ou vai ter que ir para a justiça? Rarildo, a gente tem que ter a responsabilidade com tudo. A partir do momento que a gente assume o Jaraguá, a gente tem que ter o compromisso e dar pelo menos a satisfação. Em relação às ações trabalhistas, vários dos atletas são pessoas da minha confiança, os advogados deles também são do meu conhecimento, então daqui a pouco eu vou ter que entrar em contato para a gente ver a melhor maneira, mas para a gente fazer algum tipo de compromisso, a gente tem que ter algum dinheiro em caixa. Não adianta eu falar que a gente vai cumprir o compromisso sem que não tenha. E qual que é a expectativa? A gente tem uma expectativa grande de Copa do Brasil. A gente está muito próximo. Então, hoje eu vejo a maneira mais real de a gente solucionar todo o problema financeiro do Jaraguá em relação à questão da Copa do Brasil. A questão da prestação de contas do ex-presidente Silvano. Você já conversou com ele? Conversei com o Silvano ontem, eu entrei em contato por mensagem, depois ele foi até o hotel onde eu estou hospedado, a gente conversou, ele deixou bem claro que de sexta, no máximo até segunda, essa prestação de contas vai estar à disposição. Eu achei, fiquei muito contente com isso, tomara que isso realmente aconteça, para ele vai ser positivo, para o Jaraguá vai ser positivo, para todo mundo, né? É, daquele elenco do Jaraguá, teremos algum jogador que vai voltar para o Jaraguá? Quantos atletas você pode contar, ou irá contar com aquele plantel do Jaraguá? E a questão aí do planejamento do Jaraguá, para chegar até esse objetivo final, que é a Copa do Brasil? Contado com alguns atletas, que fizeram parte dessa campanha de 2020, posso pontuar para você, e adiantar até em primeira mão, o André Luiz é um goleiro, é o goleiro que vai estar com a gente, vai retomar esse trabalho, o Jean Marlon é outro atleta que a gente está buscando, esteve com a gente também, o Robinho zagueiro, André Oliveira lateral, e o Thiago Pina, que é um atleta da casa. A gente sabe que a Copa do Brasil, que foi uma pergunta que você fez, a gente precisa pontuar o máximo, para chegar no ação de final, a gente conseguir ficar em terceiro, e a gente ter essa vaga na Copa do Brasil, que nos dá um retorno financeiro, uma estabilidade para a gente terminar o nosso trabalho. Preparar esse time, para sentir esse novo time do Jaraguá, tem a questão do Natal e do Ano Novo, como é que vai ficar esse calendário? Então, Harildo, na verdade a preparação é muito importante, essa programação, essa organização em relação à preparação, é de suma importância, a gente vai priorizar isso, a princípio está marcado para o dia 10 agora, a chegada de alguns atletas, e os profissionais envolvidos, a gente não terá todo o elenco reunido, até no dia 14, até porque alguns atletas estão ainda em fase final da Série D, é o segundo jogo da Série D, eu acredito que todo o elenco, a partir do dia 22 de dezembro, e a gente já tem alguns amistosos organizados, inclusive contra o Grêmio Anápolis, lá em Anápolis, e a gente está buscando outros adversários também, para a gente chegar no dia 13 de janeiro, e a gente conseguir aqui, em frente ao Iporá, fazer uma boa partida, pontuar, eu reforço aqui o desejo de muito sucesso, para você, para toda diretoria, que Deus possa abençoar, e conte conosco aqui, para o que você precisar. Aí eu agradeço pelo espaço, sempre que eu estive aqui, fui muito bem recebido, nesse momento eu convoco a todos os torcedores, a todos os empresários, a todos os amantes do futebol, ao Jaraguá Esporte Clube, a gente vai precisar de todos nessa caminhada. E aí E aí